Foi divulgada hoje uma pesquisa inédita que revela o perfil de réus sentenciados em ação criminal por tráfico de drogas. A maior parte deles são jovens, não brancos e de baixa escolaridade. O estudo, Roberto, que também aponta os principais desafios do setor, vai ajudar gestores na elaboração de políticas públicas mais eficientes no combate às drogas. O estudo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é inédito. É o mais abrangente já realizado no país. Ele analisou mais de 5 mil processos por tráfico de drogas sentenciados em 2019 nos tribunais regionais, federais e de justiça estaduais. A pesquisa indica o seguinte perfil majoritário dos réus. São jovens, não brancos, de até 30 anos, do sexo masculino e com baixa escolaridade. Cursaram no máximo o ensino fundamental. Os resultados mostram também que 30% dos réus processados por tráfico alegaram que a droga apreendida se destinava ao uso pessoal. E 49% sofriam com a dependência de entorpecentes. Os dados, segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, evidenciam um quadro de racismo institucional no sistema de justiça criminal. De acordo com o relato de policiais, a motivação para abordagem em vias públicas foi o comportamento suspeito ou denúncia anônima. Também é alto percentual de entradas em domicílio sem mandado judicial. Cerca de 41% dos réus foi alvo de busca domiciliar sem mandado de justiça, o que viola claramente uma regra constitucional, um direito fundamental. Esses dados apontam para a necessidade de criar protocolos e controle da abordagem policial, que na maior parte dos casos acontece por vias racial. Além disso, aprimorar a aplicação da lei de drogas é também garantir o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, que essa inviolabilidade seja respeitada independente do CEP e das residências. Essa política que está sendo implementada, da forma como ela é aplicada, ela está gastando dinheiro público para disseminar o sofrimento e para aumentar a violência para um público específico, que é a população mais pobre, que é a população negra e pobre das periferias. Talvez a face mais perversa do racismo institucional, do racismo estruturado na nossa sociedade, ela apareça ali na aplicação cotidiana da lei de drogas. Eu vejo aqui hoje a importância de um evento como esse, para trazermos dados e evidências da observação empírica da realidade, e que mostram que o que nós temos, que o que nós fazemos, a forma como realizamos, ela é insatisfatória, ela é ineficiente, e ela não busca promover, ainda que prometendo fazê-lo, efetivamente os anseios de uma realização de uma sociedade mais inclusiva e que possa efetivamente trazer segurança a todos. O estudo vai ajudar gestores na elaboração de políticas públicas sobre drogas. Acho que o nosso maior desafio é a qualificação do trabalho policial, é a qualificação da aplicação da lei de drogas para que ela seja mais eficiente. Basicamente, a pesquisa mostra que estamos enxugando gelo, estamos apreendendo pessoas que ou são usuários e estão classificados erroneamente como traficantes, ou são pequenos usuários que estão rapidamente substituídos, então os nossos recursos estão sendo mal investidos. E não é à toa que a população carcerária brasileira cresceu muito, ao mesmo tempo que as organizações criminosas se fortaleceram. Como nós vimos aí nessa reportagem, a pesquisa revela sinais de racismo institucional na justiça criminal e baixa eficiência na aplicação da lei de drogas. Realidades que a Senad, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, quer mudar no país. Mais cedo, a Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas, Marta Machado, esteve aqui nos estúdios do Brasil em Dia para conversar sobre este assunto. Veja aí como foi a entrevista. Secretária Marta Machado, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço pela oportunidade. Secretária, nós temos por um lado essa alta população carcerária, boa parte dela resultante das condenações por tráfico de drogas, dessa população, jovens, não brancos, baixa escolaridade, baixa renda, em contraste com o crescimento do crime organizado no país. A gente poderia deduzir disso aí que a justiça criminal não está prendendo as pessoas certas em relação ao combate às drogas? Olha, Roberto, eu concordo com a sua afirmação. Eu acho que esses dados, o fato de que chegamos ao terceiro país com a maior população carcerária do planeta, ao mesmo tempo em que as organizações criminosas se fortaleceram, é um dado que nos faz refletir sobre o que estamos fazendo de errado. Então, estamos, a lei de drogas, ela é responsável por um quarto da população carcerária. Se a gente olha só para o público de mulheres, são metade das mulheres presas apenas por crimes relacionados à lei de drogas. Bastante. E isso não foi, não teve nenhum efeito no desmantelamento das organizações criminosas. Então, acho que a pesquisa dá muitas pistas do que estamos fazendo errado, de como podemos melhorar para qualificar a aplicação da lei. Todos queremos atender a demanda por segurança. Todos queremos focar no desmantelamento das organizações criminosas. Esse é um dos grandes problemas do país hoje, ao mesmo tempo em que estamos focando os nossos recursos no lugar errado. Então, como é que a gente pode qualificar o trabalho policial, qualificar o trabalho do sistema de justiça criminal, para que, de fato, consigamos chegar nos escalões mais altos. A gente realmente, com poder, hoje em dia, no debate sobre crime organizado, a gente prioriza investigações patrimoniais, dados de inteligência, como é que a gente, de fato, descapitaliza organizações criminosas. Então, acho que a pesquisa, ela dá um alerta para isso e é um chamado para qualificarmos a aplicação da lei de drogas. Isso mesmo, e qualificar também os policiais, como a senhora colocou, até porque a pesquisa também indica, sugere, pelo menos, um certo racismo institucional que precisa ser corrigido. Como é que a Senad pode contribuir para essa qualificação dos policiais que combatem o tráfico de drogas, na questão da abordagem, para eliminar esse viés racial? Olha, a gente tem uma preocupação muito grande no aprimoramento do trabalho policial. Acho que um dado muito relevante da pesquisa é justamente o fato de que 85% dos casos, dos processos criminais da justiça estadual, não tem investigação prévia alguma. Ou seja, não são frutos de investigações que acompanham organizações, chegam a grandes apreensões. São abordagens de rua que resultam processos, que resultam apreensões muito pequenas, um perfil de pessoas que ou podem até mesmo ser usuários. A pesquisa mostra que 49% das pessoas alegam dependência química. Pode ser usuário ou pequeno traficante. E a gente sabe que essas abordagens acontecem muitas vezes, de fato, com viés racial, por viés racial. Mais preocupante ainda são as abordagens em residências. A pesquisa mostra também que 41% dos casos, o flagrante acontece em residências. Os policiais entram nas residências sem mandado, na grande maioria dos casos. Apenas em 15% o policial realmente tem uma ordem judicial, que é uma garantia constitucional. Então, a nossa preocupação é de qualificação do trabalho policial. A gente tem uma parceria, tem feito parcerias importantes com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a Academia Nacional da Polícia Federal, com as Secretarias de Segurança Pública, para que cada vez mais o trabalho do policial seja baseado em investigação, em inteligência patrimonial e minimizando esses efeitos das abordagens de rua, que são muito racializadas, a gente sabe. O policial raramente sabe explicar porque parou uma pessoa, invariavelmente é por sua cor. Via de regra, o policial é informado, é orientado em relação às garantias institucionais daquela pessoa que ele vai abordar. O que está faltando aí, de que forma também que a Senado pode melhorar a interlocução com a Justiça Criminal, com as polícias, para haver maior conscientização por parte desses que fazem as abordagens e não cometer esse abuso, digamos assim, de violar a privacidade de um domicílio? Olha, eu acho que um dado muito importante para a gente pensar sobre essa reflexão sobre direitos humanos, que é algo que sempre se levanta a coisa, olha, direitos humanos para quem? Essas pessoas não merecem respeito? Eu acho que o dado mais importante, inclusive que conversa muito com as forças policiais, é o da eficiência. A gente, esse tipo de abordagem de rua, ela é muito pouco eficiente, os casos em que a gente realmente conseguiu impactar o crime organizado, não vieram desse tipo de atuação, vieram de investigações muito qualificadas e mais demoradas, e violações de direitos podem acarretar as nulidades processuais. Então, não há interesse de ninguém, nem das forças policiais, gerar processos que sejam fragilizados do ponto de vista institucional e possam ser anulados. Então, eu acho que tem um ponto aí de respeito ao devido processo legal, que tem também a ver com a eficiência do sistema de justiça. Estamos todos interessados em enfrentar um problema sério, que é o combate ao crime organizado. A gente tem que ajustar o foco e a mira da atuação do sistema de justiça criminal. É verdade. Para a gente encerrar, vamos um pouquinho além, então, dessa pesquisa e vamos resgatar algumas coisinhas, alguns aspectos importantes dos eixos de ação da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Por exemplo, a prevenção e a reinserção de jovens, principalmente desse perfil detectado pela pesquisa, que acabam sendo condenados. A gente tem uma grande preocupação em trabalhar com a juventude, tanto para prevenir o uso de drogas, como para prevenir o envolvimento mesmo com o crime organizado. Então, a gente está fazendo, impactuando com os 163 municípios prioritários do Pronace, que são aqueles que são responsáveis por 50% da taxa de homicídio, uma ação nas escolas de prevenção aos fatores de vulnerabilidade, de prevenção tanto ao uso de drogas como ao envolvimento com o crime ou comportamentos violentos. E estamos também lançando o Pronace Juventude, que é um programa que justamente vai resgatar ao jovem dos riscos de aliciamento pelo crime. O programa oferece atividades de contraturno, esporte, lazer, oferecerá uma bolsa também para esse jovem e a oferta de encaminhamento para cursinhos universitários, para os institutos federais, onde tem cursos profissionalizantes e oportunidades de geração de trabalho e renda. Acho que a nossa ideia justamente é resgatar a nossa juventude, resgatar e disputá-la com o crime organizado. A gente não quer perder a nossa juventude para a violência e para o crime organizado. Muito bom. Marta Machado, secretária nacional de Política sobre Drogas, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Roberta. Obrigada. O que é isso?